Eu serei o maior espadachim do mundo, tudo o que me resta é o meu destino, o meu nome pode ser infame, mas vai abalar o mundo. Zoro trilha o caminho para ser uma lenda no mundo de One Piece e a cada novo momento seu, vemos o quão mais próximo ele está de realizar seu sonho. Novas espadas, feitos épicos e movimentos novos são apenas uma fração da sua história. E agora, sem dúvidas, um marco pode ser adicionado quando ele fica frente a frente aos imperadores para presenciar o golpe mais poderoso de toda a série já desferido. Diversos segredos foram escondidos e diversas respostas foram dadas. Quer saber tudo sobre o arpico de poder de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal. Fã do Zoro hoje, não dá para tancar, porque esse episódio foi insano. O maior pico de poder de quem estava na frente, Zorão. Fora isso, temos muitas respostas a dúvidas antigas que ainda rondavam dentro da série. Então assiste até o fim, está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Então que já é da pior geração, dispara o like. Agora com vocês tudo sobre o PC 1025. Nosso episódio tem aquela comoção da queda de Ashuro Doji como seu foco inicial. A bomba deixada pelo falso Oden de Kanjuro parece letal. E temos aqui um ato de redenção para o bandido da montanha que já perdeu tantos dos seus companheiros nesses longos 20 anos de espera. E apesar da dor das bainhas vermelhas, tem que continuar. E quando eles saem da sala, eles encontram frente a frente Jack bloqueando seu caminho. Jack que foi atrasado pelos minks que tentaram proteger os seus duques. Agora está de frente a Inuarashi que pede que todos sigam seu caminho. Ele enfrentará Jack sozinho. Eu gosto aqui das provocações e Jack dizendo que desta vez a lua não está ali. Inuarashi respondendo que nem o gás venenoso do Jack também. Dessa vez eles lutarão como iguais. Jack lutando mais uma vez é simplesmente uma loucura. Ele é o epítome de ser derrotado e depois se levantar. Ele foi derrotado e ferido pela marinha durante aquela tentativa de resgatar Doflamingo. Foi destruído por Zunichi e acabou no fundo do oceano. Foi derrotado pelo Sulong, Inu e Neko lá no telhado de Onigashima. Eu acho que nunca vimos um vilão de One Piece ser derrotado tantas vezes na história. Eu acho o Jack forte para caramba. O próprio Kaido perdeu 7 vezes. Foi capturado 18 vezes. O Jack ainda está em vias de ser um dos personagens mais poderosos de todo One Piece. Porque ele só tem 20 anos. Ele definitivamente poderia sim ser um dos melhores em poucos anos. Porque ele é um tanque completo. Bom, vamos para outra parte do castelo que está pegando fogo. E quem está colocando fogo é o próprio Orochi. Sim, ele continua vivo e correndo ao redor do castelo. Colocando fogo para queimar toda a Origashima junto com as forças de Kaido. Fukuro Kuju está com ele. E ele está usando uma shuriken para silenciar os homens de Kaido. Que por acaso acabem vendo que Orochi está vivo. E ele estar vivo tem uma explicação bem simples, tá galera? Kaido cortou apenas uma das cabeças de Orochi. E agora ele tem outras 7 por conta da sua fruta mítica. Lembrando que Yamata no Orochi não é uma hidra onde cabeças renascem. São mitos e animais diferentes. E nas lendas, a Yamata no Orochi só é morta após todas as suas cabeças serem cortadas. Esse é o poder extra dessa Akuma no Mi mítica. Garantir 8 vidas ao seu usuário que convenhamos é insano. Felizmente Orochi não é tão forte. E só para vocês terem ideia, essa fruta originalmente seria do Kaido. Isso mesmo. Nos conceitos iniciais, esta fruta pertenceria ao Kaido. Agora imagine a criatura mais forte do mundo, que por si só já parece imortal, porque nem quer das Ilhas do Céu o Arranho, ter uma vida extra para cada cabeça. Eu acho que o Odavill ficaria muito apelão da Arisu a Kaido. Quer dizer, não que a fruta do dragão azul não seja apelona também. Mas ela se torna um pouco mais ofensiva, enquanto a Yamata no Orochi se torna mais problemática. Mas bem, temos uma passagem de Chopper e Queen apenas para preencher a tela aqui, porque o que interessa está logo acima deles. O ápice desse episódio no telhado de Onigashima. Kid pergunta ao Lau porque ele não pode simplesmente transportar um dos Yonkous para outro lugar. E o Lau responde que ele faria isso há muito tempo se ele conseguisse. Mas o hack deles é muito forte, então ele não pode movê-los para lugar nenhum. E finalmente, meus amigos, temos aqui uma confirmação clara, preto no branco, sobre poderes como os do Lau vs Haki. Essa dúvida permeia desde Punk Hazard em sua luta contra a Verge. E finalmente o Oda coloca aqui o que eu sempre dizia, que com o Haki você pode resistir a certos efeitos das frutas. Aliás, vou até um pouquinho mais longe, tem um outro grande assunto também que pode ser encerrado. Sim, Haki pode tornar um usuário imune aos poderes como a da Sugar. Mas é preciso entender algumas coisas aqui. Pegamos Sugar. Ela transformou alguns monstros como o Tim Jao, Sai e até Cavendish em brinquedos. Mas se você notar, todos eles foram pegos de certa forma de surpresa. Em uma luta, tudo é sobre intenções. Se você sabe que Sugar é uma inimiga, o que é difícil até pela sua aparência, que não tem nada de ameaçador. Mas se souber suas reais intenções, com o seu Haki você pode tornar sim os poderes dela inúteis. O Haki galera, ele é ativo conforme uma ameaça. Porque o Haki de observação permite sentir as intenções do inimigo. É por isso que o Lau pode mover Luffy e os outros utilizando o Rune. Mesmo quando Luffy está usando o seu Haki para se defender do Kaido. Porque o golpe do Lau vem como um suporte, sem intenções malignas. Se lembra quando o Doflamingo elogiou a esgrima do Lau, mas disse que ele tinha certeza de que o Lau não seria capaz de cortar o vergo com seu Haki superior em todo o corpo? É isso. Como o Lau cortou o vergo então? Ele superou o Haki do vergo combinado com o poder da sua fruta já poderosa. Nesse caso, o Lau está dizendo que literalmente não consegue mover alguém devido a um Haki superior. Porém, notem que Haki de armamento também pode ser utilizado passivamente. Kaido e Bihimon tem uma pele muito dura, mas o seu Haki está sendo declarado como a razão direta do Shambles não funcionar nesse ponto. Se pegarmos o Katakuri como exemplo, ele fazia endurecer reflexivamente a sua bochecha quando sentia o ataque do Snake Man do Luffy chegando. Isso é estar em outro nível, combinar as tonalidades de dois Hakis. Reparem que tanto Kaido quanto Big Mom nem mesmo mostraram o uso do Haki de uma forma mais explícita. Por quê? Porque eles ainda estão rindo e se divertindo. De qualquer forma, fico feliz que Oda confirmou que sim. Com o Haki superior é possível resistir ao Rune do Lau. Confirma o que o Smoker disse para a Tashig lá em Punk Hazard. A Big Mom então sugere ao Kaido que eles ataquem juntos e acabem com todos os Super Novatos de uma única vez. Big Mom e Kaido usam então um ataque combinado e massivo chamado Hakai. O Conquistador do Mar. Eles balançam suas armas ao mesmo tempo e enviam uma onda massiva em direção aos Super Novatos que é muito rápido para qualquer um deles conseguir se esquivar. No entanto, Zoro bloqueia o ataque com suas espadas. Esse Hakai é uma versão atualizada do Hakoko e curiosamente Big Mom e Kaido tem a mesma postura que Dory e Brog quando eles usaram o mesmo golpe lá no início da série. O ataque é devastador. Provavelmente é sim o ataque mais poderoso de todo o Ampice até agora. Até hoje só vimos monstros como Roger e Barba Branca se atacando e usando seus poderes solos. Mas aqui meus amigos são dois Yonkous juntos. Definitivamente é sim o golpe mais poderoso da série e o Zoro bloqueou o que torna tudo mais insano. Faz você se perguntar qual a potência de um golpe para passar a defesa do Zoro agora. Claro, temos que ser justos. O Zoro só ficou ali por alguns segundos e morreria se não fosse pelo Lau. Mas o dano é massivo. O que eu gostei aqui é o Zoro utilizando o Goken, a lâmina forte. Existem dois tipos de espada X em Ampice. Os de lâmina forte como o Zoro e o Oden e os de lâmina suave. O Joken como o Brook e o Cavendish que é uma esgrima mais diferenciada. O Mihawk ele é mestre nos dois estilos e o Zoro vem caminhando para o mesmo. A lâmina suave dele é usada quando ele desvia ataques. Mas contra o Hakai sem chances disto acontecer. Porque o ataque da Big Mon e do Kaido pode destruir uma ilha inteira. Bom, o Lau transporta o Zoro a tempo para que ele sobreviva. Mas ele fica gravemente ferido. Kid agradece o Zoro por ter conseguido desacelerar o ataque. Mesmo que conseguisse isso por um breve momento. E Kid e obrigado na mesma frase é algo inédito. Eu acho que o Kid vai ficar muito grato aos chapéus de palha e ao Lau após essa luta. Ele recusou uma aliança no início. Porque o Apu e o Hawks traíram ele. Ele não confiava em mais ninguém. Mas agora o Zoro ainda levou um golpe tão forte dessa forma para protegê-los. Sem falar no resto da luta quando todos estavam trabalhando juntos. Eu acho que o seu futuro relacionamento com o Luffy e o Lau será bem semelhante aqui ao do Barba Branca e Roger. Eu não os vejo eles se tornando inimigos nunca mais. Eles estão em dívidas um com o outro e se respeitam. Zoro é claramente forte o suficiente para bloquear o Hakai por alguns segundos. E ele provavelmente pegou isso também como um desafio. Já que era um golpe que ele sabe que ele morreria. Não fosse Lau utilizar o Shambles para o salvar. Uma combinação perfeita aqui entre os Supernovas. Inclusive notem aqui a explicação que eu dei sobre Lau e seus poderes. Viram como o Haki pode ser direcionado dependendo da intenção? Zoro usou isso para se defender. Mas foi teletransportado. Bom, enquanto eles se recuperam do choque. O Luffy imediatamente pula novamente e utiliza o seu Red Hawk em Kaido. Mas dessa vez o Kaido se esquiva antes que o Luffy possa completar o ataque. E o Luffy sorri. Ele percebe que o Kaido agora tem que desviar porque esse golpe o machuca. Notem que o Oda deu um belo close aqui no punho do Luffy. Ele está utilizando o Ryuou nesse ataque. E se nesse nível os punhos do Luffy já machucam o Kaido. Imaginem com as engrenagens mais altas. E aqui é bem legal essa cena. Peguemos o último oponente do Luffy. Kaido é o oposto a Katakuri. Enquanto o Katakuri sempre evitava os ataques do Luffy graças a sua visão futura. O Kaido sempre leva os ataques de frente porque eles não vão machucá-lo. Porém nós vimos o Katakuri sendo atingido. E agora o Kaido está se esquivando. Isso é a evolução do Luffy sendo empilhada aos poucos. Essa é a força da evolução da nova geração. A pior entre todas. E é isso meus amigos. Zoro tankando o ápice de poder da série. Não tem como. Não tem golpe mais poderoso aqui de combinação de Haki. Porque são dois imperadores. É insano. E ele conseguiu segurar alguns segundos. É um feito em tanto faz. Se perguntar qual o tipo de dano que pode passar pela defesa do Zoro a partir desse momento. Mais próximo a se tornar o maior espadachim de todos. E o Kaido? Como é que seria o Kaido com a fruta do Orochi? Será que ele ficaria muito apelão? Será que seria difícil demais para o Luffy derrotar? Bom, é legal ver esses conceitos iniciais. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Se você não viu, vou deixar aqui no card. Tá bom? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto